Olá pessoal de casa, mais um vídeo aqui do canal da Estrela Móveis Hoje eu tô trazendo pra vocês essa mesa, junto com a Clarinha Que eu não poderia esquecer Essa mesa Viena com tampo de 90 Eu já trouxe num vídeo anterior a mesa de 1 em 20 E hoje eu vou tá trazendo pra vocês essa mesa Viena com tampo de 90 Não muda muita coisa, né? As cadeiras, né? Tem esse design personalizado, design bacana Na ponta aí, como vocês podem ver, esse detalhe de madeira Que a Clara tá mostrando aí pra vocês Certo? Vamos pro tampo, que é o diferencial dessa mesa Tá aqui, ó, o tampo dela é de 90 Ou seja, quadrado, bem bacana, certo? Também possuindo essa parte aqui, arredondada Evitando qualquer tipo de acidente, certo? A base é a mesma coisa Claro, mostra pro pessoal de casa aí a base, tá? A base é nesse formato aí de cruz ou de X Depende do ângulo que você colocar Depende do ângulo que você ver, certo? Essa é a mesa Viena com tampo de 90 E aí, curtiram a mesa? Gostaram? Se gostou, acesse o nosso site, certo? Se ficou alguma dúvida Peço pra que vocês entrem em contato com a nossa equipe Pelo nosso WhatsApp Tamo junto e até o próximo vídeo Tchauzinho, Clara Obrigado